Nó da xícara, nó da xícara, está a dizer, está pro xícara Não preciso falar que sou lá, que sou lá, que sou lá, que sou lá, que você queria só o mozão Não negue minhas origens, diga, Dão Davi, respeite minha tortura, sempre vai ter assim Olha só como é tá isso aqui, essa prainha aqui Abra a porteira, a bacacela, vamos comer um queijo coalho Ah, de boa vez, do Tupim, um mel lá do meu amigo Raul, do povoado Juazeirinho Um xícara, um cacaraí do muíro, um meu amigo Pantera Big é Panter, meu amigo Marcos Todos vocês que gostam dos vídeos do Brasil, esquece que essa é uma camira Lá tá É, tirando as baronesas, né, que tá prejudicando aqui o comércio E é ruim pra todo mundo É, as baronesas Que vêm, né, das águas aí, as águas vêm torrendo As correntes, marítimas, né, as correntes Do rio Seja lá, você que entenda aí de mar, que é geólogo Ali tá a máquina ali É de esteira, aquela máquina Ali é uma escavadeira de esteira, mas agora é Tem um gradeado, né, que vou chamar de gradeado de esteira Para tirar as baronesas Mas tudo isso aqui é um prejuízo, né Prejudica o comércio A diversão de quem quer vir divertir Olha como é que tá isso aí, ó Os rios não bebem da própria água O sol não brilha pra si mesmo As árvores não comem do próprio fruto E as flores não bebem do próprio fruto Olha como é que tá isso aqui Olha como é que tá isso aqui Olha como é que tá isso aqui Tudo abandonado Mas vai ficar bom isso aqui Fem deus Agora tá mais que próximo Pra mostrar essa máquina Gradeado, mão hidráulica Hidráulica Tá dentro d'água ali Mas tem a concha ali Agora que eu tô observando Tem a concha Aqui tem um cheiro assim de podre Pra ter a noção, né Que vai causando lama, né Vai acumulando lama Essas baronesas que tá aqui